Na verdade, esse projeto, a gente já vinha notando a inquietação por parte dos alunos, principalmente do Instituto Federal, onde teve uma assembleia e a gente participou. E a gente assumiu essa responsabilidade, junto com a vereadora Sara Chimenez, de apresentar esse projeto na Câmara, que será ter o seu trâmite normal. E acreditamos que, num tempo bem breve, esse projeto será apreciado pela Casa e vai para a sanção, porque a prefeita já está ciente e acreditamos que esses estudantes terão o seu passo livre. Aí, como funcionará assim? Na verdade, é o seguinte, de início, esse projeto vai beneficiar os alunos que saem daqui da sede do município, do centro da cidade, seguindo para o Instituto Federal, onde lá eles estudam em três turnos, pela manhã, tarde e noite, onde a Secretaria de Educação vai ter o controle, expedir suas carteiras, para que os alunos possam se identificar e poder fazer esse translado com bastante segurança e tendo esse benefício por parte do Poder Público. Esse projeto será apresentado já essa semana? Eu estou apresentando agora, dando a entrada do projeto. Então, ele terá o seu tempo regimental, realmente, de tramitar de forma legal. Aí, você irá para o plenário. Eu acredito que, dentro de 15 dias, no máximo, a gente já estará votando esse projeto e segue para a sessão, que em 30 dias a prefeita deve estar assinando e carimbando essa importante ação para o jovem de Canindé. Vereador, e outras ações do vereador Sérgio? Tem visitado as comunidades? Como é que tem? O senhor avalia-se esse trabalho? Na verdade, eu não paro. Eu só me encontro de vicesta na Câmara e, às vezes, quarta-feira ou algum chamado especial. Eu gosto muito de estar presente nas comunidades, conversando com as lideranças, com as pessoas que são beneficiadas ou prejudicadas com o nosso trabalho. A gente tem essa ideia de que a gente tem que trabalhar. E nós, no meu caso, eu não paro. Eu estou sempre com as lideranças, com o povo, escutando para poder mediar e poder fazer um trabalho melhor como legislativo no nosso município. O que é que o pessoal mais solicita nesse período do ano? Sim, na cidade é calçamento. É uma das coisas que o pessoal pede mais é a pavimentação das ruas e o melhoramento no serviço de saúde. No interior, o pessoal clama mais pelas estradas carroçáveis, porque, graças a Deus, houve inverno e deixou as estradas em uma situação muito difícil, como você está vendo aqui, uma liderança que já veio procurar a gente. Então, o pessoal pede principalmente estrada e a questão do serviço de saúde, porque a gente sabe das dificuldades do município e quem adoece não espera. Tem que ter realmente a solução. E a gente tem procurado explicar e ajudar naquilo que é possível. E a gente tem procurado, que é possível.